Gente, e aí, beleza? Isso aqui é dica rápida, tá? Como é que eu divido a tela da Central Multimídia Android pra deixar dois aplicativos visíveis aqui na tela ao mesmo tempo? Primeira coisa, ó, vou no menu, vou escolher o primeiro aplicativo aqui que eu quero que abra. Por exemplo, aqui, ó, a câmera. Abriu a câmera, ó. Agora eu vou aqui, que seria a parte do Adas, né? Agora eu vou aqui, no menuzinho aqui do lado, na casinha, venho aqui e vou abrir o segundo aplicativo que eu quero. Por exemplo, o Chrome. Tá os dois abertos. Aí o que que eu faço? Esse botãozinho aqui, ó, que é das telas, às vezes tá pro lado de cá, depende da Multimídia, eu clico nele, que ele vai me mostrar todas as telas que estão abertas aqui, ó. Aí eu seguro bem no nome da tela aqui, ó, pressionado. E, ó, segurei pressionado, tá vendo que eu posso arrastar pra um lado ou pro outro, ó? Eu arrasto essa tela pro lado de cá e aqui eu escolho a segunda tela que eu quero que abra. Por exemplo, o Chrome. Aí, ó, tá as duas telinhas divididas aqui. Eu consigo usar tanto a câmera quanto o Chrome ou qualquer outro aplicativo. Podia ser o navegador aqui do GPS, por exemplo. Pra sair disso aqui, ó, é só eu voltar. Posso tirar todos os... O que eu quero daqui, ó. Posso voltar também aqui e fechar a janelinha. Pronto, fechei tudo aí. Voltou ao normal. Então é assim que divide a tela. Você pode usar dois aplicativos, dois apps ao mesmo tempo. É isso aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!